É isso aí pessoal do canal, mostrar para vocês aqui um pouco do centro de Tramandaí. Aqui é a avenida principal, onde tem a maior parte do comércio aqui de Tramandaí. Vamos dar uma caminhada aí com vocês e ir observando aí o comércio que tem aqui em Tramandaí, no centro. A esquerda aqui o hotel Beira Mara. Um dos principais hotéis aqui da cidade de Tramandaí. Aqui no meio da calçada ficam as barraquinhas de crepe. Estou mostrando para vocês aí um pouco como que é o parque central da cidade. E aí do outro lado ali fica o centro das fábricas. E entre outras lojas aqui nessa avenida, que é uma das principais da cidade. E aí do outro lado. Olha aí, quem quiser fazer um passeio, né, tem esse tipo um trem, né, valor de seis reais, mas é um caminhão. É um caminhão com uma parte traseira ali pra fazer o passeio na cidade. É isso aí pessoal, até mostrando pra vocês então um pouco aí do centro comercial aí da cidade de Itara, manda aí. É pessoal, tem até músicas ao vivo. É bonita a música. Vamos parar pela ajuda? É isso aí pessoal, estamos dando um rolê aqui na avenida, uma das principais avenidas aqui pra Mandaí, a Emancipação. Bastante movimento hoje de tarde, né, no final de tarde, no final de tarde de um sábado, que é 25 de fevereiro. Estamos dando um rolê então aqui na avenida Emancipação, na cidade de Tramandaí, pra mostrar pra vocês aí o comércio da cidade. E agora ainda é cedo, né, mas pro início da noite é onde que vem mais gente pra curtir a noite aqui no centro, né, vir nas lojas, nos restaurantes, aproveitar a noite de Tramandaí. O centro aqui é bem diversificado, né, vários tipos de comércio, lugar muito bonito pra aproveitar, principalmente na parte da noite, né, que tem bons restaurantes. É isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, né, pra que a gente possa continuar fazendo mais vídeos pra vocês. Continuamos aqui A nossa caminhada aqui, no centro de Tramandaí. O pessoal aí dando uma passeada, sabreterias, tabacaria, lojas, comércio em geral. Essa é a principal avenida do comércio de Tramandaí. Avenida Emancipação. Essa é a avenida que, indo aqui mais pra frente ali, a ponte que divide Tramandaí da cidade de Imbé. Mostrar pra vocês ali mais perto. A ponte. A ponte. A ponte. Aqui é mais um restaurante, ali o restaurante Galeão e Fetiscaria. Pessoal, fazendo o lanche aí da tarde, né, comendo o seu crepe. Uma pena que vocês não podem sentir o cheiro aí, né, mas muito gostoso aqui o cheiro de crepe. Preço bem bom, um simples 10 reais, duplo 12 reais. Preço tá bem, tá bem em conta aí, né. Hoje à noite vai ter show. Estão montando o palco ali, né. É bem... É bem movimentado aqui o centro de Tramandaí. Olha aí os preços aí dos crepes. Média de 15 a 20 reais. A média dos valores que estão cobrando aqui. E do outro lado, vou mostrar pra vocês ali, ali tem o Cachorro do Rosário. É a mesma rede de Porto Alegre, né, que no litoral do Morte. E aqui tem Capão da Canoa também. O Cachorro do Rosário. É mais uma barraquinha de crepe aí. O valor dos preços aí de 10, 12, 15 e 20 reais. Aqui é a Avenida da Igreja, né. À direita, a Avenida da Igreja segue pra lá. Aí dá sentido à praia. E aqui à esquerda, segue pro centro da cidade. Aqui temos também bastante segurança, né. A gente vê bastante polícia aqui. Ali do outro lado, mais uma viatura. Esse do outro lado aqui, shopping da praia. Shopping da praia. Banco do Brasil, gangue. E ali é a ponte, que nem eu tinha falado pra vocês. A ponte que divide a cidade de Tramandaí e Imbé. O pessoal gosta de pescar, né. Aquele outro lado aqui, então aqui, é Tramandaí e do outro lado é Imbé. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Então tá, pessoal. Estamos aqui na divisa das duas cidades, né. Que é Tramandaí e Imbé. Que é a ponte que o pessoal vem pescar, né. Se divertir, que nem se diz. Dar uma passeada aí na ponte. Vou mostrar pra vocês a ponte. que o pessoal pesca, então. Aí tem bastante pescador hoje aí. E ali do outro lado, e do outro lado é Imbé. O mercado do Tramanda. Aquele prédio ali já é Imbé. E aqui é a ponte. O pessoal vem pra pescar, então. Do outro lado ali já é a câmera nos ponte Tramandaí. E aí o pessoal pescando seus peixes aí. O lugar bonito pra... pra vir aqui fazer a diversão da pescaria pra quem gosta é um lugar muito bonito e tranquilo e aí é isso aí pessoal, vamos encerrar a nossa gravação aqui na frente dessa igreja aqui, Nossa Senhora dos Navegantes e como já tem missa agora, já vamos aproveitar agora são 10 para 7, vamos aproveitar e já vamos dar uma rezada aí, tá bom pessoal? então terminamos o vídeo aqui, entrando aqui na igreja sinal é uma igreja muito bonita então tá pessoal, terminou a missa, agora já são 8 horas vou contar para vocês como é que fica a noite sento estramando aí aqui, mostrar para vocês o charme da cidade né com as luzes, ligado brilhando hoje à tarde mostrando para vocês a parte do dia né, agora estou mostrando a parte da noite bastante gente na rua né, aproveitar essa noite que está em temperatura bem agradável para passear e aí e aí então tá pessoal, continuamos aí dando mais uma volta aqui mostrando para vocês aí o centro já bem no início aqui, está começando a noite então vamos encerrando mais esse vídeo aqui é isso aí pessoal, agradecer a vocês aí que estão assistindo se inscrevam e deixe o seu like é isso aí pessoal, valeu e até o próximo vídeo e aí e aí Se inscreva. Se inscreva.